E finalmente a Edith ficou pronta, a nossa Elite, nossa scooterzinha Elite 125, eu tô aqui com o Bob, o Bob que envelopou ela, ela tá aqui num cenário temático que vocês vão entender. Mas é mostrar pra vocês como é que ficou o contexto todo da obra aí, que ficou muito legal a motinha temática, foi uma das scooters temáticas que eu mais gostei de fazer até hoje. E tá chamando a atenção, né? Você andou nela, a motinha foi comprada na Re-Happy. É, ficou fera. Então puxei, vou puxar agora o clipe pra vocês dela. Tchau. Bom gente, então vocês acabaram de ver aí Como que a Elite ficou, mano Ficou incrível, tá parecendo um caça da Segunda Guerra O P51, o Bob tá aqui Ele que fez essa obra de arte aqui E aí galera Vocês lembram que a Elite quando apareceu aqui nos outros vídeos Ela era inteira azul Bob, como é que você cobriu esse azul dela? Ó, pra começar, essa moto tem muita informação Eu acho que ficou sensacional Foi uma das scooters mais legais que eu já fiz até hoje Envelopei a linha inteira Em Nardugway da Tech Wrap Da linha HD Que é a linha mais top da Tech Wrap em relação a brilho Durabilidade, enfim, a cor é linda O Nardo tem esse O Nardo tem um brilho que é absurdo, né? Fica mais bonito do que pintura, de verdade Perfeito, perfeito Ficou linda a moto Na carenagem lateral A gente jogou a boca do tubarão Que faz uma lembrança aos caças da Segunda Guerra Mundial É, o P51, o Spitfire e por aí vai, né? Exatamente Muitos aviões tinham essa boca O contorninho em amarelo em toda a volta da moto Pra lembrar justamente os caças também A moto tem uma temática completa em cima dos caças da Segunda Guerra Mundial Misturado com a modernidade dos caças de hoje em dia, né? Porque ela é uma moto moderna com uma temática old school Isso No paralama dianteiro Coloquei a pin-up, que é um símbolo clássico, super clássico Dos aviões de guerra Não só os aviões de guerra, né? Tudo da época de guerra tinha as pin-ups Tinha ali os desenhos old school, né? Exatamente Era bem da hora As bombinhas nas laterais do paralama dianteiro A entrada de ar quente ali que a gente usou Na verdade é a espia do óleo, né? Do óleo do freio Exatamente Nessa viagem aí da gente montar o projeto da moto Eu falei, nossa, se a gente fizer alguma coisa como se fosse Uma entrada de ar quente De aviso ali, né? Que é quente A gente jogou o laranja fluorescente Ficou muito legal Na lateral aqui da carenagem lateral O Edith, né? Com uma letra um pouco mais letrô O Edith já bem lembrando já As frases que eram escritas na lateral dos aviões Vocês até estão dando uma olhada aí agora A fonte é completamente proposital Essa fonte que eu usei da escrita Ela é proposital justamente pra lembrar as escritas Que o pessoal fazia nos aviões na época Os xizinhos, né? Os aviões caças abatidos, né? Escrochados assim, mas mal feitos Como se fosse feito na guerra ali, né? Na mão Exatamente, na pintura O baúzinho que ficou sensacional Que a gente pegou um baú Como se fosse uma caixa de munição, né? Exato O baú é inteiro de alumínio Só que aí eu envelopei como se fosse uma madeira rústica Com o armor A escrita armor de armamento E a lateral aqui na parte de baixo Da onde põe o pé A gente colocou a bandeira quadriculada Mais judiada também Como se tivesse sido desgastado Também enxia ali, né? Na frente dos caças ali Exatamente Da época no bico, né? No bico da hélice ali E o que mais? As rodas foram pintadas de vermelho A seta que a gente fez a cobertura ali de crusher Pra parecer que é um metal que tá entrando ali, né? Ou saindo de dentro da carenagem da escura A lateral da setinha ali Na lateral da setinha Eu fiz no grafite crusher Que ele tem uma textura mais porosa Como se fosse um aço judiado Um aço mais desgastado mesmo Mais fundido, exatamente Igual também foi usado na alça, né? A alcinha também no grafite crusher Na lateral da entrada de ar quente ali Que a gente fez Também eu joguei o crusher E pra fazer uma brincadeirinha Pra deixá-la com cara de nervosinha A gente fez o Bad Boy no farol Usando o nardo mesmo Pra ficar um detalhe mais sutil Ficou bem interessante E mais moderno E diminuiu o cromado também do farol, né? Exatamente Misturando aí essa ideia do retrô com o moderno Com o moderno Com o moderno Com as linhas da moto, enfim Ficou muito bacana esse projeto Gostei muito Foi uma das esculturas Como eu falei no começo do vídeo Foi uma das esculturas mais legais que eu já fiz Justamente por essa liberdade De poder brincar com ela De qualquer forma Qualquer ideia que vem na cabeça A gente faz É isso aí, galera Se você quiser saber mais Sobre customização de moto Vou deixar aqui Não só de moto, né? Carro também Carro, moto Carro, até avião Você já fez lancha também? Já, já fiz lancha Então vamos deixar aqui O Instagram do Bob Aqui na descrição do vídeo E se você quiser ver mais motos customizadas Que o Bob faz moto, carro A gente pode trazer aqui no canal também Nos nossos carros Os carros dos nossos amigos Dos clientes do Bob O meu carro O seu carro As tuas motos As outras motos que tem feito Lá tem muita moto temática Que a galera está procurando Customizar A gente pode trazer aqui Só deixar aqui nos comentários Bom, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou Transcrição e Legendas por Quintal